Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Aqueles que estão chegando, eu me chamo Iraides. Gratidão a todos que estão aqui. Pessoal, quero perguntar para vocês, como foi o Natal de vocês? Não poderia deixar de gravar esse último vídeo do ano aqui. Para desejar um feliz e um próspero ano novo, abençoado por Deus. Cheio de bênçãos, paz, saúde, amor no coração. Muita saúde, muita paz, né? E um pouquinho de dinheiro para a gente conquistar algumas coisas também, que às vezes é necessário com as nossas lutas. Pessoal, meu Natal, quero falar para vocês, foi tranquilo, graças a Deus, na paz de Cristo. Também foi bem tranquilo, passei em casa mesmo. No outro dia eu fui para a casa da Wesleyana, passei para lá. Graças a Deus, tranquilo. Espero que o de vocês tenha sido o Natal abençoado, que o Espírito do Menino Jesus tenha renascido sempre no coração da gente, né? E de todos vocês. E o que é importante, o mais importante, é a união em família e a paz no coração, né? Vou espalhar um pouquinho aqui. Então, pessoal, quero dizer para vocês que eu vim aqui, né? Mesmo com muita chuva, gente, como está aí para a cidade de vocês. Olha só, mostra ao mundo como está. Subiu o plástico rapidinho, só dessas meninas aqui, ó. E dos cactos, para fazer um vídeo rapidinho para vocês, porque olha como está o mundo. Essa noite foi uma noite de... Não sei se está dando para vocês verem, está vendo? Uma noite de muita chuva, como está sendo sempre. Aqui eu vou deixar no finalzinho do vídeo, um pedacinho da chuva que eu ando gravando às vezes aqui. Então, pessoal, é... Eu queria dizer para vocês, né? Não vou reclamar que tem pessoas, graças a Deus, tenho um teto, um lar, minha casinha, para ter minha morada. Falei para o meu esposo ontem, né? Estava chovendo muito. Eu ficava até com um pouco de consciência pesada, né? Por sentir o conforto da minha casa. Porque... Assim, consciência pesada, por quê? Porque tem tantas pessoas que estão ficando desabrigadas com tanta chuva, né? Lá na Bahia mesmo, nossos irmãos baianos. Então, estão ficando desabrigados por muita chuva, enchente, estouro de barragem. Então, a gente deita e começa a pensar nessas pessoas e se sente um pouquinho culpado por se gostar do conforto, né? Da casa da gente. Por ter o conforto, né? Eu agradeço muito a Deus. E também em Minas, né? Então, não estou reclamando por estar tendo muita chuva, por causa das plantas. Eu estou agradecendo, agradecida com meu coração, agradecida a Deus. Por ter meu lar, né? E tantos por aí que não tem. Então, eu que perderam, né? Então, esse ano, vamos agradecer. Esse último dia do ano, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui, ter sido um ano de muita batalha. Assim, eu falo assim, um ano que foi um ano de muitas mortes. Muitas pessoas perderam seus familiares, tragédias, como está sendo agora para alguns no final do ano. Então, é que não está tendo seus téticos, seu lar a mais devido a muita chuva. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, gratidão no meu coração. Por eu estar... Desculpe aí, estar fazendo um vídeo assim, né? De final de ano, mas é um ano que a gente final... Assim, os momentos que a gente vai refletir. Eu estou refletindo muito de ontem para hoje e a gente reflete e vai parar para analisar como foi a vida da gente. Meu ano não foi um ano muito fácil, não. Acredito que para muitos, né? Mas eu tenho certeza que tem muitos por aí com muitos mais problemas do que eu. E o fechamento de ano deles não está sendo assim. Eu tenho certeza que eles mesmo assim estão agradecendo a Deus, né? Eles ainda estão agradecendo a Deus, porque a gente é grato no coração por agradecer a Deus, não só os momentos bons. Mas também temos que agradecer aqueles momentos ruins, aqueles momentos tristes. Esse ano eu perdi o meu pai, né? Então, foi um ano assim mais... Final de ano assim mais quieto, mais... O meu coraçãozinho mais guardado, né? Vocês podem perceber que eu não andei fazendo muito vídeo de Natal, botando lá no Instagram, mas só com o coraçãozinho um pouco apertado. Por ter perdido o meu pai esse ano, né? Então, eu estou agradecida mesmo assim muito a Deus. Então, vamos agradecer aqueles momentos bons, momentos ruins, que às vezes as dificuldades da vida é para a gente amadurecer, levar tombos e levantar e saber que a vida não é só de facilidade, né? Então, eu sou uma pessoa ainda que eu tenho muito para aprender, muito, muito, muito para aprender ainda. E estou aqui, sabe? Agradecida, com meu coração agradecido a Deus. E quero agradecer também por todos vocês que estão aqui. Gratidão sempre no nosso coração aqui. Eu sou uma pessoa que, ultimamente, não ando interagindo muito no canal, devido a muita chuva, gente. E também, final de ano, né? Falta de tempo, essas coisas assim. Espero que vocês me entendam. Me desculpem aí se eu não estou postando muito vídeo. Vamos pedir a Deus que ano que vem seja um ano próspero, com muita saúde, com muita paz, com muito tempo, assim. Correr atrás do tempo para postar mais vídeos aqui para vocês. Mas eu estou aqui agradecida, com meu coração agradecido a Deus, por vocês, pela minha família, pelos meus filhos, para os meus familiares, né? Graças a Deus estão todos aqui. Assim, falta meu pai, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E é isso, pessoal. Eu só não poderia fechar, encerrar o ano sem estar fazendo. Já está chuviscando, gente. Já está chuviscando, pessoal. Eu não poderia encerrar esse ano sem fazer aqui um agradecimento. Agradecimento a Deus. Agradecimento a todos vocês. Se vocês já gostaram do tema, assim, das palavras, deixa o like, curte, compartilha, comenta. Manda para aquele amigo. Às vezes você quer mandar um voto de final de ano. Manda esse videozinho. Deseja um feliz ano novo para ele. Olha só, já está chovendo, gente. Então, não estou reclamando. Vamos agradecer. Graças a Deus nós temos um lá, né? Graças a Deus nós estamos tendo um teto sobre a nossa cabeça. E vamos refletir sobre aqueles nossos irmãos que, infelizmente, não estão nos seus lares, né? E aqueles que perderam seus entes queridos. Então, é... Bora ser agradecido a Deus. Vamos ser gratos a Deus no nosso coração. E pedir que esse ano que venha seja um ano próspero de renovações em nossas vidas. Eu peço a Deus um ano bem melhor do que esse. Com fé em Deus, Ele vai nos dar. Com vida, força e saúde, né? Então, é só um agradecimento. Esse video aqui é só agradecendo a Deus por tudo, 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 tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família, tá? E na vida de vocês também, que espero que tenha sido um ano que foi de dificuldades, mas que vamos agradecer por estarmos aqui, né? Então, fiquem todos com Deus. A paz de Cristo a todos. Eu vou ver se a pitutinha está por aqui. Ela veio aqui, sabe? Mas já saiu. Está mais resguardada por causa da chuva. Olha só. Tem muitas flores, pessoal. Tem muitas flores, tem muita coisa para mostrar, mas com tanta chuva, gente, era para eu ter feito esse video ontem, tá? Aí, passeando um pouquinho aqui para não ficar tão pequenininho, né? Aí, com tanta chuva, pessoal, como é que eu faço o vídeo? Não tem como não, gente. Está difícil aqui, tá? Mas é só agradecendo a Deus mesmo e não estou reclamando não, tá bom? Então, aqui, ó. Tem várias florzinhas para abrir, ó. Olha só. Perdeu, ó. Olha que lindeza. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.